Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário com Darwin Valente. Olá, eu sou Darwin Valente e a semana que começa pode ser decisiva para uma possível solução para o pedágio que o governo do estado quer implantar na altura do quilômetro 45 da ligação rodoviária Mogi das Cruzes via Dutra. No final da última semana, pela primeira vez desde o início da movimentação popular contra o pedágio, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo Artesp se manifestou sobre os protestos dos mogianos contra a instalação do posto de cobrança na altura da Serra do Itapeti e admitiu a possibilidade de instalar o pedágio em algum outro ponto que, no entanto, não foi especificado pela agência. A posição da Artesp veio por meio de uma mensagem encaminhada ao Jornal O Diário de Mogi, dando conta da disposição do órgão em não mais instalar o pedágio na altura do quilômetro 45 da Mogi Dutra. Mesmo procurada no dia seguinte, a Artesp não revelou para onde ela quer transferir outro ponto da Mogi Dutra, se o alvo é a Mogi Bertioga ou então alguma outra estrada do litoral paulista. Não se sabe também se a proposta de mudança apresentada pela Artesp não teria sido uma estratégia para tentar esvaziar o movimento do grupo Pedágio Não, que anunciava para sábado passado uma nova investida pública contra a ideia do pedágio. Se o propósito foi esse, pode-se afirmar que não surtiu efeito algum. Pelo contrário, o movimento promoveu um novo protesto, criticou o governador João Doria, tendo sobrado até para o prefeito Marcos Mello, que não foi ao evento por estar inaugurando uma obra no distrito de Jundiapeba. Faltou, portanto, comunicação entre o prefeito e os organizadores, que não perdoaram a ausência do chefe do executivo no evento. Mas detalhes à parte, o certo é que os organizadores do movimento demonstraram não estar dispostos a receber uma nova proposta da Artesp, caso sua meta seja apenas transferir o pedágio de lugar, seja para um outro ponto da Mogi Dutra ou seja para a Mogi Bertioga. Na visão dos organizadores do movimento Pedágio Não, o ponto de cobrança não deve ser instalado na cidade, não importa para qual estrada ele venha a ser transferido, se essas estradas estiverem no perímetro do município de Mogi das Cruz. Afinal, as autoridades mogianas não aceitam receber as propostas da Artesp somente por meio de mensagens enviadas para o Jornal da Cidade, por mais eficiente e abrangente que tenha sido tal comunicação. Caberá nessa semana ao órgão governamental explicar com detalhes para onde quer levar o tal pedágio e não continuar fazendo segredinhos diante da população que merece ser tratada de uma forma mais profissional por parte da Agência do Governo do Estado de São Paulo. Se a Artesp já sentiu o peso da opinião pública de Mogi e região expressa por meio dos movimentos e do condemate que reúne os prefeitos do Alto Tietê e também já se manifestou contrário ao pedágio, é preciso que jogue limpo e exponha perante a comunidade da região quais são os seus novos planos para o processo de concessão das rodovias litorâneas. O que não pode é fazer com que Mogi das Cruzes e os moradores do Alto Tietê sirvam como verdadeiros bois de piranha, aceitando um pedágio que somente serve como atrativo caça-níquel para atrair interesses de empresas para participar do processo de concessão de um pacote onde a maioria das estradas são aquelas que cortam o litoral norte e o litoral sul do Estado de São Paulo. Ora, se a parte maior desse pacotão diz respeito a rodovias litorâneas, por que incluir uma estrada como a Mogi Dutra e mais que isso, por que instalar nela um pedágio unicamente para tomar dinheiro dos milhares de motoristas dos veículos que por ali transitam diariamente? Os mogianos e demais moradores da região do Alto Tietê já se mostraram conscientes de que estão servindo como chamarizes para as empresas que certamente irão participar da licitação, atraídas pela promessa de um pedágio numa rodovia de grande movimento como é o caso da Mogi Dutra. E por isso mesmo, estão se manifestando contra qualquer outra tentativa de se instalar o pedágio em estradas que foram construídas com o dinheiro do próprio município, como são os casos da Mogi Dutra e da Mogi Bertioga. Por essas e outras, é que a semana poderá ser importante para que a cidade tome conhecimento dos novos planos da Artesp, embora já tenha se decidido que não irá aceitar pedágio em qualquer ponto da sua malha viária. Está na hora de Artesp parar de enviar recados enigmáticos e convocar os representantes mogianos para uma conversa mais séria sobre essa questão do tal pedágio. Vale lembrar que o desgaste político do governo está sendo cada dia maior em pleno ano de eleições municipais. Está mais do que na hora de uma intervenção direta do governador João Dória nesse assunto, pois também não dá mais para se ouvir as escorregadias desculpas do governador, como aconteceu na semana passada, transferindo para a Artesp toda e qualquer responsabilidade pela questão do pedágio. O governador tem a obrigação moral de vir a público e tomar uma decisão sobre o assunto. Afinal, quem é que manda no estado de São Paulo? De quem é a responsabilidade por uma decisão como esta? Não é possível que o senhor João Dória continue se esquivando de responsabilidades que cabem fundamentalmente a quem está à frente de um governo responsável pelo maior estado da federação, pelo menos o mais importante, financeira e economicamente. Afinal, quem governa São Paulo é João Dória ou Artesp? Chega de lenga-lenga, chega de conversa fiada, chega de continuar em cima do muro em relação a esse assunto. É hora do senhor João Dória ouvir a voz da população e dos representantes políticos do Alto Tietê, todos unidos contra o malfadado pedágio. É hora dele fazer valer a vontade popular, colocando um ponto final nessa história que já está indo longe demais. É hora de pôr um fim neste jogo. É hora de Dória fazer o que deseja a população do Alto Tietê e colocar um fim nessa esdrúxula ideia de se impor um pedágio a todos nós, em plena Mogi Dutra ou em qualquer outra estrada da região que sequer duplicada foi. Os eleitores de Mogi das Cruzes e região estão de olho e saberão dar a resposta na hora certa, já que por enquanto eles só têm gritado uma coisa, pedágio não. E vamos a outro assunto para começar a semana também com um alerta, válido para pais, filhos, professores e a comunidade em geral. Tem viralizado na internet um jogo que infelizmente vem ganhando espaço entre os jovens. É a chamada rasteira, que consiste no seguinte. Três pessoas ficam lado a lado saltitando como se estivessem fazendo um exercício físico. No entanto, a certa altura, as duas pessoas das extremidades se aproveitam do salto daquela que está no meio e ao mesmo tempo dão uma rasteira que atinge simultaneamente as duas pernas da pessoa, fazendo com que a vítima venha a cair de costas sobre o solo sem qualquer tipo de aparato. Médicos, fisioterapeutas, neurocirurgiões já estão alertando sobre os riscos que a tal brincadeira pode significar para quem é atirado de costas sobre o chão ou sobre um piso de cimento, não importa qual seja o lugar onde a pessoa vai cair. Sem qualquer chance de evitar a queda, a pessoa simplesmente se estatela no chão de costas, podendo ter problemas com a coluna cervical e também com a própria cabeça. Os riscos vão da paraplegia, tetraplegia ou até a morte, como já aconteceu no interior paulista, segundo a imprensa. Na semana passada, o escritor publicitário e palestrista Eduardo Zugaib postou um vídeo muito interessante na internet, nas redes sociais, contando um drama pessoal dele e os riscos que a tal brincadeira pode representar para quem a pratica. Zugaib contou que após seguidas dores de cabeça, foi procurar um neurocirurgião que após alguns exames descobriu que ele havia sofrido uma espécie de AVC, o acidente vascular cerebral também conhecido como derrame. Só que ao contrário do que costuma acontecer, o sangue saído da veia que se rompeu na cabeça dele ficou preso entre o cérebro e a caixa craniana, causando-lhe dores terríveis. Essas dores só passaram quando o médico efetuou a drenagem do sangue por meio de furos abertos na caixa craniana dele e que permitiu que o sangue, então, saísse e deixasse de fazer pressão dentro da cabeça do publicitário. Curioso, o Zugaib quis saber o que teria provocado aquela situação e o médico lhe explicou que aquilo seria resultado de alguma batida que teria ocorrido em sua cabeça. Zugaib retrucou afirmando que não se lembrava de qualquer pancada mais forte a ponto de provocar tal situação. E foi então surpreendido pelo médico que lhe disse que para que aquela situação ocorresse, não seria necessária uma batida mais forte, bastaria algo como uma pequena pancada sofrida ao sair do carro, ou mesmo um esbarrão com a cabeça ao tentar se acomodar na cama, ou qualquer outra batida, ainda que aparentemente imperceptível. Essas que acontecem com a gente e a gente sequer se preocupa com elas. Eduardo Zugaib usou o seu próprio exemplo para chamar a atenção para os riscos que correm aqueles que praticam a brincadeira da rasteira. Se um pequeno esbarrão na cabeça pode provocar aquela situação que quase o levou à morte, o que dizer dos tombos espetaculares sofridos por aqueles que são lançados ao ar e literalmente se estatelam de costas, batendo com a coluna cervical e a cabeça no chão duro. É preciso que os jovens se conscientizem dos riscos que a tal brincadeira pode lhes causar. E Zugaib chamava a atenção para isso. A possibilidade de ficar paraplégico, tetraplégico, ou seja, sem movimento algum no corpo, ela existe. Assim como o risco de morte, como já aconteceu com uma pessoa que participou desse jogo besta, absurdo mesmo. Que o exemplo do publicitário Eduardo Zugaib e os alertas de fisioterapeutas, de médicos ortopedistas e neurocirurgiões, sirvam para acabar de vez com essa história da rasteira, essa brincadeira idiota. antes que as próximas vítimas estejam perto de nós ou até mesmo dentro de nossas próprias casas. Eu sou Darwin Valente e espero contar com a sua audiência novamente amanhã aqui no nosso podcast Informação. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!